Boa tarde, eu vou apresentar uma palestra sobre arquitetura distribuída, escalão de times e projetos. Eu sou Guilherme Garnier, eu trabalho com software há mais ou menos 10 anos. Eu coloquei aí meu Twitter, meu blog, quem quiser me seguir. Desculpa, mas eu sou carioca, então vocês vão ouvir muito X, mas fazer o quê? Eu nasci assim. Eu trabalho na Globo.com, hoje eu trabalho lá com o Rails, lá a gente trabalha com várias tecnologias, mas na área onde eu trabalho é basicamente Ruby Rails. E o projeto onde eu trabalho, e ficou meio grande aí, é o Globo TV, que é o nosso portal que agrega o conteúdo de vídeos da Rede Globo, de outros canais da Globo, num único portal. Na nossa área de vídeos, nós temos uma divisão entre times de produto e times de plataforma. Os times de plataforma são aqueles que são responsáveis por encoding de vídeos, distribuição, armazenamento. E eles distribuem conteúdo não só para o Globo TV, mas também para o G1, para o Globo Esporte, para qualquer site e qualquer produto da Globo.com e de outras empresas do grupo. Vêm todos dessa mesma plataforma. E esse produto, que é onde eu trabalho, ele agrega todo o conteúdo de vídeos da Rede Globo e de alguns canais do Globo site, como Multishow, GNT, alguns outros. E eu trouxe o caso do Globo TV, porque a gente passou por uma série de problemas conforme o projeto foi crescendo. E eu trouxe aqui os problemas que a gente passou, as mudanças que a gente teve no time, na arquitetura, como a gente fez para resolver os problemas. A arquitetura original, lá para 2011, 2012, quando o projeto começou, de uma maneira bem simples, bem geral, era isso aqui. Dois projetos, um projeto Globo TV, que é onde ficam as homes, a home do projeto, a home de cada canal, página de busca, o admin, para o editor poder criar canais, habilitar e desabilitar programas, esse tipo de coisa. E a gente criou um projeto separado, chamado Catálogo, que é quem fornece as páginas de vídeo. É a página que tem, efetivamente, o player, com os dados do vídeo, vídeos relacionados, esse tipo de coisa. Cada um tem ali o seu banco, um projeto independente um do outro, mas o Catálogo fornece também um API para o Globo TV, para eles poderem se conversar. Essa arquitetura, na época, funcionou bem, porque a gente tinha uma demanda muito grande nas páginas de vídeo, então o Catálogo ficou como um projeto à parte, independente da nossa home. Mas surgiram muitos projetos novos e essa demanda foi crescendo. ano passado surgiram várias transmissões ao vivo dentro do nosso projeto, transmissão do BBB, UFC, futebol, campeonato brasileiro, estaduais, as Olimpíadas de Inverno desse ano. Acervo de lutas do UFC, todos os UFCs antigos, para quem é assinante, pode assistir as lutas na íntegra. E tudo isso não cabia mais naquele projeto, naqueles dois projetos. Era uma estrutura muito grande, muito complexa, e a gente optou por fazer uma arquitetura diferente. A gente optou por dividir para conquistar, ou seja, pegar os nossos novos problemas e dividir em problemas menores, para que a gente pudesse gerenciar melhor. Então a gente dividiu os projetos e dividiu também o time, porque na época, em 2012, eram quatro devs só. Ano passado o time cresceu, quase dobrou, e foi ficando difícil trabalhar com um time só. Então vou mostrar agora como é que a gente fez, em relação aos projetos, primeiro. Nós criamos dois projetos novos, um que a gente chamou de eventos, que é responsável por toda a parte de transmissões ao vivo, e o outro que é o acervo, que atende aquela demanda de acervo de vídeos do combate, e outros acervos que apareceram depois. E como é que a gente faz para integrar? Eram dois projetos, passaram a ser quatro, fora alguns projetos internos também, que eu não mostrei aí. Mas para o usuário, é um projeto único. Ele não sabe que são projetos independentes e nem tem que saber, porque isso é uma divisão interna do nosso produto. A opção mais simples, talvez a primeira que a gente pensa, é compartilhar o banco. Eu posso criar um único banco, os dois projetos novos acessarem esse mesmo banco, e assim eu consigo compartilhar informações. a principal vantagem é que é muito simples fazer isso, eu crio um único banco, aponto os dois projetos para o mesmo banco e resolvo o meu problema. Mas o grande problema é que os dois projetos ficam muito acoplados, ou seja, eu perco muito da flexibilidade que eu teria dividindo projetos. Então, se eu precisar mexer num modelo que os dois usam, se eu mexer num projeto, o outro vai quebrar. Então, como é que eu faço para alterar sem quebrar os dois? Eu vou ter que subir os dois ao mesmo tempo? Fica muito complicado, então essa solução não é boa, não façam isso, pelo amor de Deus. E a solução melhor que a gente fez foi criar APIs internas, ou seja, criar serviços onde os projetos conseguem se comunicar. Então, a gente criou mais um projeto chamado de GloboTV API, que é efetivamente quem acessa o banco e fornece uma API, REST, para todos os nossos projetos. Então, dessa forma, eu consigo manter toda a lógica de programas, de canais, tudo envolvendo organização de vídeos nesse projeto. Eu diminuo o acoplamento entre os projetos e se eu precisar alterar alguma coisa, eu posso versionar minha API. Eu posso criar uma API, se eu precisar mudar alguma coisa que vá quebrar a API, eu crio uma versão 2, com um URL diferente. E dessa forma eu consigo manter todos os projetos funcionando, mesmo que eles estejam acessando versões diferentes da API. Outro problema que a gente tem, como é que eu faço para manter o mesmo visual entre os projetos? O usuário entrou em uma transmissão ao vivo, depois entrou na página de acervo. São projetos independentes, como é que eu faço para o usuário não ter a impressão de que são projetos diferentes? O header tem que ser o mesmo, as fontes, as cores, tem que ser tudo igual, o comportamento tem que ser o mesmo. Por exemplo, nesses dois exemplos aqui a gente tem a nossa página de busca e embaixo um trilho de programas relacionados de um vídeo. São dois projetos diferentes, mas o visual é o mesmo. Eu tenho um thumb de vídeo com a duração, eu tenho a descrição do vídeo. Então, eu preciso manter esse padrão visual entre os projetos. Se o meu designer quiser mudar esse componente, eu quero que ele mude em todos os projetos. Então, como é que eu faço para manter isso sem duplicar código, sem copiar CSS de um projeto para outro? A gente optou por criar componentes, que é um grupo de HTML, CSS, JavaScript. E a gente chamou de Globo TV UI, que é mais um projeto onde a gente define todos os nossos componentes lá. E isso melhorou muito, porque a gente consegue criar componentes padronizados, todos eles são testados, está tudo documentado. Então, se eu crio um componente que outro time vai usar, ele tem documentação com exemplos, ele vê as dependências, ele sabe como usar. E na hora de corrigir um bug, também fica muito mais simples. Se eu descubro que tem um bug no componente, eu posso corrigir nesse projeto e eu só preciso aplicar a atualização nos outros projetos. Não preciso fazer a correção manual e procurar onde ele é usado, porque eu sei que ele é criado em um único local. Aqui tem exemplos de alguns componentes que a gente criou. Esse componente que eu tinha mostrado antes de vídeo com descrição, um título com uma barrinha embaixo que é customizável à cor, um menu com vários itens, dados do vídeo, como o título, data de publicação, botões de share. Cada item desses é um componente que a gente compartilha entre os projetos. Isso foi uma das maiores vantagens que a gente teve na hora de conseguir manter todos os times criando projetos independentes, mas ao mesmo tempo relacionados e construindo um produto único. principais vantagens dessa arquitetura distribuída, dessa divisão em diversos projetos. Primeiro, como são projetos menores, é muito mais fácil de gerenciar. Se eu tiver um projeto único, uma única base de código com tudo, primeiro que os testes vão demorar muito para rodar. E aí acaba que ninguém roda, o desenvolvedor vai rodar só o teste que ele está rodando agora, não vai rodar a suíte toda e acaba quebrando outros testes, isso vai piorando a qualidade. Quando eu tenho projetos pequenos, eu tenho menos código, eu tenho menos testes, fica muito mais fácil de gerenciar, eu tenho menos dependências, menos gems, isso facilita a manutenção do projeto, o build fica mais rápido, então eu tenho um retorno mais rápido do meu CI, se o meu build quebrar por acaso. Se eu encontrar um bug também, fica mais fácil de localizar onde ele acontece, se eu precisar atualizar o Rails, por exemplo, no nosso caso a gente tem um projeto que é Rails 3.2, o outro já está no 4, o outro está testando 4.1, e eles conversam por HTTP, então eles nem precisariam ser todos em Rails, eu posso ter um projeto em Python ali no meio, e eles não precisam compartilhar código, a conversa é toda através de HTTP. Outra vantagem, os deploys, isso fez uma diferença muito grande também, como eu não tenho mais um projeto único, o deploy fica muito mais rápido, eu tenho menos dependências, uma das coisas que mais demora na hora de fazer o deploy é instalar todas as gems, então quando eu tenho um projeto menor, o deploy fica mais rápido, eu perco menos tempo, eu tenho um retorno mais rápido, e eu tenho menos riscos, porque como cada projeto é responsável por uma pequena parte do meu domínio, por exemplo, se eu fizer um deploy do meu projeto de eventos e der algum problema e ele sai do ar, só sai do ar a parte de transmissão ao vivo, então o restante do meu produto continua no ar, por mais que seja ruim ficar com uma parte dele fora, eu não derrubo o meu produto todo, eu derrubo só aquela parte, então eu diminuo o escopo de cada produto, de cada projeto. Isso até é um incentivo para a gente fazer deploys com mais frequência, se o risco é menor, a tendência é que a gente queira fazer deploys com mais frequência. Se eu tiver um risco grande, ninguém vai querer se arriscar de fazer um deploy, vai ter que fazer de madrugada, então dessa forma a gente consegue fazer deploys mais rápido e durante o dia mesmo, fica muito mais simples, o pessoal de infra também aceita melhor, porque o risco é menor. Outra vantagem é que eu posso ter uma infra mais flexível. Eu tenho um projeto que tem um número muito grande de acessos, por exemplo, aquele projeto de API, todos os meus projetos acessam, então ele tem muitos requests durante qualquer horário, qualquer dia. O projeto de eventos é só quando eu tenho uma transmissão, então começou um jogo do campeonato brasileiro, começou uma luta, alguma coisa assim, o número de acesso tem um pico e depois volta para quase zero. Então eu consigo manter a minha infra de acordo com cada projeto. Eu posso colocar mais servidores no projeto de API, colocar um número menor do de acervo, por exemplo, que tem menos projetos ali, então eu tenho essa flexibilidade. Agora, eu tenho também uma série de problemas com essa divisão da minha arquitetura. A principal, que eu já comentei antes, é que continua sendo um produto único, então é importante que o usuário tenha uma experiência única. Se ele acessa um projeto meu, depois o outro, ele não deve, nem precisa, nem deve saber que são projetos diferentes. O usuário tem que ter uma experiência consistente. Então, se eu crio, por exemplo, num projeto um menu que abre, passa no mouse em cima, no over, e no outro tem que clicar, eu já criei uma inconsistência aí. Então, o usuário vai se confundir na hora de usar. Se eu mudar um header, por exemplo, num projeto, tem que mudar no outro também, senão fica inconsistente. Então, a gente tem que ter essa consciência de manter a mesma experiência em todos os projetos. E nisso, aquele projeto de componentes ajuda muito a gente manter o padrão. Outra desvantagem são atualizações que eu chamei de transversais, porque eu não pensei ainda no nome melhor. Por exemplo, o nosso header mudou há pouco tempo, mudou a logo da Globo, e a gente precisava mudar em todos os projetos. O meu header é um componente naquele projeto de UI, então eu simplesmente alterei esse componente, criei uma versão nova, mas eu ainda preciso entrar em cada projeto, atualizar a Jam, fazer um deploy. Então, nesse caso, eu precisei fazer, acho que um total de cinco deploys, se não me engano, que são cinco projetos diferentes. Então, por mais que os deploys sejam rápidos, sejam menores, nesse caso eu tenho que fazer o deploy de cada um. Quando aparece, por exemplo, um bug em uma versão do Rails, eu vou atualizar o Rails, eu tenho que fazer um deploy de cada um também, um por um. Isso é uma das desvantagens que a gente tem. E outra desvantagem é que a configuração do projeto fica mais complexa. Para eu montar um ambiente local demora um tempo, quando chega um desenvolvedor novo no time, até a gente explicar essa arquitetura toda, o que faz cada projeto, até ele baixar todos os projetos, configurar tudo, rodar banco, tem um end-next na frente para configurar as rotas de cada projeto. O login também tem um projeto à parte, só para fazer o login integrado com todos os produtos, todos os projetos. Então, isso fica mais complicado. E na hora de analisar os erros também, porque se dá um erro, um erro 500 na página, eu não sei onde deu olhando o erro, porque vamos supor que tem dado erro na página de transmissão ao vivo. O erro pode ter sido no próprio projeto de eventos, mas pode ter sido na chamada da API interna, pode ser no banco, pode ser em uma série de componentes, pode ser um problema de rede, de comunicação interna. Então, na hora de localizar um erro, fica mais complexo também, eu acabo perdendo mais tempo, até localizar em qual projeto aconteceu aquele erro. Em relação ao time, o time cresceu bastante também, eram 4 devs em 2012, ano passado a gente passou para 7, esse ano já são 8, e a gente fez a divisão do time. Ano passado, a gente dividiu em 2, 3 no time, 4 no outro, e esse ano já são 3. Como é que a gente fez para dividir o trabalho, mas ao mesmo tempo manter a comunicação entre os times? Como é que a gente fez para cada time ter independência, mas ao mesmo tempo se conversar? A gente dividiu o foco de cada time. Todos tinham uma visão geral de produto, o produto é GloboTV, todos têm isso em mente, a direção que o GloboTV estava tomando, mas ao mesmo tempo a gente direcionou cada time para um projeto interno. Então, um time pegou a parte de eventos, o outro focou mais em arquitetura interna, o outro pegou a parte de acervo, e com essa divisão a gente conseguiu também diminuir as reuniões. Quando o time cresceu para 7 pessoas, ainda era um time só, as reuniões, daily meeting, review, retrospectiva, começaram a ficar muito demoradas, era muita gente na sala, fora os devs ainda tinha PO, ainda tinha designer, scrum master, então fica difícil você manter o foco numa coisa só, fica difícil você fazer uma reunião curta, uma reunião objetiva. Então, agora com a divisão a gente consegue, cada time tem o seu daily meeting, tem a sua retrospectiva, o seu planejamento, cada um foca naquilo que interessa. Mas ao mesmo tempo a gente manteve a integração entre os times, como é que a gente faz para eles se integrarem se eles se dividiram? O foco aqui é a comunicação. Primeiro, a gente manteve os times fisicamente próximos, então um time senta ao lado do outro, então se o outro time está conversando alguma coisa sobre o projeto de componentes, por exemplo, eu escuto ali, eu posso participar. Até porque tem projetos que são transversais, que interessam a todos, esse projeto de UI, todos os times mexem, então a gente praticamente tem no mínimo 10 versões desse projeto por dia, porque todo mundo está mexendo. É muito importante manter a documentação das APIs e dos projetos. Como muitas vezes eu crio uma API que outro time vai usar, ou vice-versa, é muito importante eu documentar tudo o que eu fiz, documentar não só APIs, mas os componentes também, manter isso atualizado e disponível para todos, porque a gente precisa manter essa comunicação funcionando. A lista de e-mails, a gente manteve uma única também, então se outro time vai fazer um deploy, por exemplo, eu sei o que eles vão subir, quais são as mudanças, eu tenho consciência do que eles estão fazendo, isso ajuda a gente a manter a comunicação. E as reuniões de review, para apresentar o que a gente fez no sprint, a gente começou fazendo separado, cada time faz em um dia, mas a gente mudou para fazer em sequência, então a gente marca uma tarde, todos os times numa sala, cada um apresenta logo depois do outro. Então, dessa forma a gente faz com que todos os membros de todos os times estejam presentes e acompanhem o que os outros times entregaram. Isso é importante também para a gente ter uma visão geral de como é que está caminhando o nosso produto. É uma referência bem interessante a um vídeo do Spotify, é bem recente, onde eles mostram a cultura que eles têm de divisão de time, divisão de projetos, é bem parecido com o que eu mostrei, recomendo que vocês deem uma olhada, eles mostram também essa questão de como dividir os times e manter eles se comunicando, como dividir projetos. É uma referência bem interessante. E nós estamos com vagas lá no Globo.com. Nós temos um repositório no GitHub, quem quiser dar uma olhada, lá são divulgadas as vagas. O processo é todo, a primeira parte do processo é todo pelo GitHub. Lá são divulgadas as vagas, você pode enviar seu currículo por lá mesmo, se comunicar com o pessoal. Quem quiser mais alguma informação, tiver alguma dúvida, pode me procurar no final. Obrigado, desculpa a correria, porque o tempo é curto. Os slides estão lá no GitHub, tem que dar uma olhada. Alguma dúvida? Boa tarde. Eu fiquei curioso para saber que ferramentas vocês utilizam para testar essa integração entre os diversos módulos do projeto. Ferramentas de teste? Sim. A gente usa o Archpec mesmo, com Capibara. Em alguns casos, a gente começou a usar o VCR, que é uma gem que você, quando você faz um request, a primeira vez ela faz o request e ele grava os headers que você enviou, a URL e a resposta num emul. E das próximas vezes ele, em vez de executar o request de novo, ele utiliza aquele resultado. Então, dessa forma, você consegue testar a integração e só da primeira vez que ele vai fazer a comunicação efetiva. E você pode usar aquele emul nos outros testes. Isso foi uma das formas que a gente usou para poder realmente testar a integração sem precisar fazer o request o tempo todo, que os testes ficariam muito lentos. Então, a gente tem usado, tem funcionado bem. Mas assim, você, vamos dizer assim, levanta todos os módulos para testar eles ao mesmo tempo, ou você levanta só uma vez, depois coleta todos os dados e depois faz os testes em cada um, unitariamente? Olha, depende. A maioria dos projetos a gente não precisa subir todos ao mesmo tempo. Por exemplo, geralmente para trabalhar com projetos de eventos, que é o que tem investido mais, a gente só precisa da API. Então, eu subo projetos de eventos e API. Em alguns casos eu subo os outros projetos, se tiver necessidade, mas geralmente preciso manter dois, três projetos rodando ao mesmo tempo. Até porque fica pesado a máquina, vários unicórnios ali ao mesmo tempo. Mas a gente tem feito assim, tem funcionado bem. A gente testa, às vezes no ambiente de QA, a gente testa também que tem essa integração. Mas no local eu costumo fazer isso, subir só o que eu estou usando. Beleza, obrigado. Você disse que você tem vários projetos e vários times e tal, e você tem a componentização e tal. Mas como é que você documenta que projeto usa key gems ou key rails e enfim? E que projetos tem que componentes para que você possa saber aonde é que você vai fazer a atualização de coisa numa correção de bug, esse tipo de coisa? Pois é, isso a gente começou a fazer há pouco tempo, uma documentação de arquitetura. A gente não tinha, até porque até sei lá, até um ano atrás a gente tinha só aqueles dois projetos iniciais. E aí no passado a gente começou a criar uma arquitetura, um diagrama mostrando a arquitetura, como é que eles se integram, como é que eles se integram com outros projetos externos, também que eu não mostrei aí, mas a gente também tem outras integrações. Por exemplo, eu falei ali do UFC, os dados das lutas, as competições, os lutadores, isso vem da área de esporte, que é outra área, eles fornecem uma outra API para a gente, então é uma outra integração que a gente tem. A gente começou a documentar há pouco tempo e passar para o pessoal de suporte, até para a gente mostrar para eles também como é que funciona. Mas ainda está meio incompleto, a gente não tem mantido totalmente atualizado, mas a tendência é que a gente mantenha esse documento e faça um treinamento com o pessoal de suporte, para eles terem consciência de como é que funciona a arquitetura e entenderem melhor. No caso você comentou da dificuldade que vocês têm de configurar ambiente local para novos devs e coisas do tipo, vocês usam provavelmente diferentes versões de softwares e gems em cada um dos projetos. Aí, no caso, é uma pergunta e também uma recomendação, queria saber que solução vocês usam. Lá no Palpiteiros, o que a gente tem feito é, a gente está usando o Vagrant, tem uma arquitetura bem similar, a gente tem uma API central, então a gente levanta diferentes máquinas Vagrant, cada uma fazendo forward de uma porta diferente, e é dessa maneira ficar bem simples, porque quem chega com qualquer notebook e levanta o Vagrant e tem diferentes setups de cada um dos projetos. Ele pode levantar os três e fica tranquilo, a diferença é que consome um pouco mais de memória. Aí, eu não sei, no caso de vocês, vocês mantêm tudo localmente, estão em todas as versões localmente e irem com isso de que maneira? É, a gente está usando tudo local. Tinha um pessoal querendo usar Vagrant, não sei se tocaram esse projeto, a gente estava com a ideia de fazer isso que você sugeriu, mas acho que não chegaram a tocar não. mas é uma ideia, a gente pode pensar. O problema é que, como eu respondi para ele, a gente tem uma série de projetos, mas normalmente eu não preciso de todos rodando ao mesmo tempo. Então, geralmente a gente roda manualmente porque eu não preciso ter todos rodando, então eu vou mexer nesse projeto e preciso desses dois rodando. Eu rodo os dois, quando eu vou mexer em outro eu paro, rodo outro. Então, eu consigo manter só o que eu preciso ali na hora. Ok, sem problemas. Obrigado. 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 Obrigado.